Música Na terceira edição do programa Verão numa Boa, o projeto Defesa Civil na Comunidade realiza atividades educativas e lúdicas de preservação e consciência ao meio ambiente em 16 praias do litoral norte-sul. Esse ano nós contemplaremos também o litoral sul e nós capacitamos mais dois agentes da defesa civil para este ano atuar. Então faremos do chuí a torres. Crianças são orientadas em como agir em caso de algum evento adverso, tornando-se multiplicadores da consciência social e ambiental. Eu gostei muito porque eu ensinei as pessoas a não jogar lixo na água e nem na areia. Aprendi a cuidar das pessoas e cuidar da natureza. Além de aprender bastante, a gente fez uma iniciativa de não jogar lixo nem na praia e nem mesmo na cidade. Sim, elas compreenderam bem e eu espero que elas mude também, não joguem lixo no chão e sim no lixo. Ao todo, são cinco dias de aula, sendo uma delas de prática na beira-mar. Quando as crianças orientam os banhistas a não deixar lixo na praia, cuidados na hora do banho e também como proceder em casos de enchentes, desabamentos, entre outros desastres naturais. Metodologia aliando brincadeira e ensino. Ou seja, lá na brincadeira eles também estão aprendendo a dividir, a compartilhar, a concentração, memorização. E na atividade em sala de aula, onde tem todo um assunto sobre defesa civil e meio ambiente, também de uma maneira lúdica. O secretário de Trabalho, Cidadania e Participação Popular do município de Embé ressaltou que as crianças tornam-se ferramentas de conscientização ambiental e social. Traz um órgão, que é a defesa civil, de encontro à comunidade. E eles conseguem passar uma mensagem para essas pessoas da importância da conservação do meio ambiente, de vários outros fatores de relevância.